Se você olha pela chuva, esteja disposto a lidar com a lama. Não peça pra Deus mover os seus pés, né? Tipo, guiar os seus caminhos se você não tá disposto a mover o seu pé. Tipo, Deus, me dá em abundância tal coisa. Tá bom, mas levanta e vai trabalhar, caralho. Levanta e vai. Cara, o Jô tava fazendo uma live hoje, meio-dia, no Instagram. Aí, galera, beleza, nem te contei isso. Aí, tava lá, porra, legal, a gente tava fazendo assim, daqui a pouco desce uma mensagem da minha esposa. João tá com febre. No meio da live. A minha live ficou uma merda. Então, pessoal, legal, e minha cabeça, faz só um minuto, abriu o laptop, ela mostrou 39 graus. E é isso aí, galera, beleza e tal. Vou ter que ir embora. Cara, tipo, essa é a parada do que eu chamo de... Tem uma coisa que eu não acredito, que é mente blindada. Eu não acredito nisso, porque mente blindada... Eu tenho um carro blindado, provavelmente você tem um carro blindado. O cara vai bater a bala lá, a bala não vai passar. Depende da arma que ele bater. Depende do canhão, né? Depende do canhão, exatamente. Eu gosto de mente imune. Imunizada. Imunizada. Porque assim, eu sou um cara que cada vez mais eu deixo minha mente, eu aumento a imunidade da minha mente. Tô legal, tô com saúde, tô falando, tô focado. Mas quando desceu ali, teu filho tá com febre, cadê a blindagem? Não tem. Não tem blindagem. E não tem imunização que segure também. Não tem, velho. Hotel, velho, com dois anos de idade ele sofreu um acidente, meu filho. Ele caiu do terceiro andar da casa que a mãe dele morava e rachou o crânio em três lugares. Caraca, quantos anos? Dois anos e pouco. Cadê a minha filha? É. E aí, velho, eu tava gravando, eu tava fazendo uma alhação, inclusive, no Rio e me ligaram lá e tal. Falou, hotel caiu. Eu falei, puta aqui, não é possível. E quando me falaram de onde ele caiu, eu falei, mano, morreu, certeza. Tipo, não querem me contar. Sim. E aí, velho... Ele caiu de onde? Do terceiro andar da casa. Ele debruçou na varanda e caiu pra baixo. Caiu lá, caiu pra baixo. Não, ele vai cair pra baixo. Mas caiu pra baixo do baixo, assim. Caiu do andar, do andar caiu no zero, na rua. Caraca. E não tem como. Foi aí, foi um encontro com Deus aí, você acredita? Eu, até então, ateu. É mesmo? Aham. Ateu, não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Falei, Deus, o que, irmão? Eu que acordo no horário que eu quero, eu que faço minhas coisas acontecerem, Deus. Eu por mim mesmo e tal. E aquele cara revoltado com a vida. Tudo tinha dado errado até então. E quando tinha dado bênção, eu via o tanto que eu plantava. Eu falava, opa, Deus, eu que fiz se corre aqui e tal. Enfim, adolescente revoltado com nada, sabe? Cheio de motivo pra ser revoltado com nada. E aí, enfim, vai e tal. Aí eu no Rio, pego o avião, venho pro São Paulo e no avião eu tive esse encontro ali. Falei, velho, você existe mesmo? Então foi o seguinte, eu quero chegar lá e ver essa cena que eu tô mentalizando agora aqui, tá? Se for isso, nunca mais duvido da tua existência e vou dar o meu testemunho pra todo mundo que eu puder. Pra garantir que você existe, que você é o cara que é esse cara mesmo. E aí, velho? E eu cheguei e vi a cena que eu mentalizando no avião. E eu nunca mais acreditei da existência de Deus. E hoje a minha vida gira em torno dele, assim. Tudo que é... O que é Deus pra você? O que é Deus na sua vida? Deus é a minha vida. Tipo, o que significa Deus na tua vida? Deus é a minha vida. Deus significa a minha vida. Hoje é Deus que... Cara, eu trago uma galera que sempre... Eu trago todo dia. E todo dia rola isso. E eu não começo com esse assunto. O assunto vem. E sempre tem um assunto. Eu testei. Se você existe mesmo, me mostra. Comigo foi assim também. Ó, se essa parada rolar, é porque você enfiou a mão. E se você enfiar a mão, eu sei que eu recebi ajuda. Vai acontecer isso. E se acontecer, eu te assumo e pra sempre. E comigo também foi assim. É, e acho que é até um desrespeito nosso botar Deus à prova, né? É um desrespeito com Deus botar Ele à prova. É hoje, sabendo que a gente sabe. É. Mas aí depois eu faço uma retrospectiva da minha vida. E Deus tinha enfiado a mão muito antes. Ele enfiou a mão a vida inteira. Muito antes de botar meu filho pra respirar de novo. Mas ele botou a mão a vida inteira, velho. Muito. Muita coisa que eu quis que acontecesse do meu jeito. E ele não me dá o que eu quero. Ele não me dá o que eu preciso. Sim. Você fala, pô, eu queria que fosse isso. Não, mas calma aí. É assim que é. Você quer isso aqui, mas o melhor pra você é esse. Só confia. E assim tem sido. Tem um barbante. A corda é dessa bitela. Estourou inteiro. Tem só um barbante. Aí vai estourar. Ele vem e fala, pô, aqui, corda nova. Calma, respira. Faltava um barbantinho, mas não vou deixar estourar. Minha vida foi inteira nos 45 segundos e tudo. Vai cair, vai cair, vai arrebentar. Aí amanhã fudeu. Bum. Toma. Ligação. Tal. Deu certo. Pau. A vida inteira foi assim. Então eu sempre soube que foi a mão do cara lá. Aí depois fazendo... Depois que eu entendi a grandiosidade de Deus e tudo que ele representa na minha vida, hoje eu sempre soube. Hoje, né? Tipo, assim, sempre... Hoje eu sei que ele sempre operou de forma impecável na minha vida, cara. Muito doido. E o que que não é papel dele? Pra você, assim? Eu vi o Abílio Diniz falando uma parada muito doida outro dia. Ele falou assim, cara, eu peço várias coisas pra Deus. E eu agradeço a Deus por uma série de coisas, mas saúde eu não peço pra Deus não. Eu faço minha parte. Ah, que legal. Eu achei muito genial da parte dele. Porque é verdade. Eu pedi saúde pra Deus pra quê? Mano, eu vou comer direito, eu vou treinar, eu vou acordar cedo, eu vou fazer meu corre aqui embaixo. Entendeu? A gente pede muito pra Deus uma série de coisas, mas não tá disposto a lidar com resultados. Eu falei isso, até escrevi na porta do meu banheiro isso. Sim. Se você ora pela chuva, esteja disposto a lidar com a lama. Não peça pra Deus mover os seus pés, né? Tipo, guiar os seus caminhos se você não tá disposto a mover o seu pé. Tipo, Deus, me dá em abundância tal coisa. Tá bom, mas levanta e vai trabalhar, cara. Levanta e vai. O Cortella fala disso, de uma oração beneditina que diz, ora et labora, eu já falei disso, inclusive, que é ora e trabalha. Sim. Você tem que ter fé em Deus como se você não precisasse trabalhar e trabalha como se Deus não existisse. Muito bom. Você faz o... Né? Muito bom, muito bom. Não é? Muito bom. E é assim que acontece. Tipo, então, cara, Deus é 300% da minha vida, mas não adianta eu... Tá bom, vamos lá, Deus. Vamos bater aqui na minha porta e falar, ó, novela pra você do nada. Você tá aqui, ó, fazer uma novela das nove ali, vamos dar uma brilhada ali, vamos ali, pô, do nada aqui. Pô, caminhou dinheiro aí na porta, tava aí pedindo pra Deus, chegou. Brincadeira, né? É. Então, eu... E eu sempre consegui equilibrar isso, principalmente depois que eu entendi a minha relação com Deus. E a minha conexão com Ele hoje é muito bizarra, mano. Muito. Tipo, não é que eu tô gravando, então, porque, enfim, não é pra impressionar absolutamente ninguém, mas é que a minha conexão com Deus é realmente muito bizarra. Tipo, WhatsApp, assim, na hora, assim, e aí, mano? Pum, pum, pum. Entendeu? É louco. Eu entendi. O bagulho é louco.